O que é o Kinoa Rush? É um jogo de ação Digamos qual é o botão para carregar Kinoa Rush Este é um jogo que detecta filtros das máquinas arcade Faz bastante lembrar As máquinas antigamente Podemos até começar Master Challenge Tem 3 partes Tem o par tutorial A história começa exatamente no tutorial Controlarmos então Uma senhora A esposa do protagonista Start Então o que é que eu fiz mal? Temos aqui as dificuldades Obviamente vamos começar pelo White Mad Beginner Vamos para o amarelo O jogo não é fácil Mas como podem ver as linhas Que faz lembrar bastante As máquinas arcade Então nós temos esta senhora Temos aqui estas missões A recolher maçãs e isso E temos os putzinhos atrás de nós Que são os nossos filhos Portanto bora lá ver Olha maçãs É isso mesmo Que precisamos E vamos entrar aqui Na gruta Ok Fazer parry aos picos Isto é basicamente O tutorial Mas achei engraçado Por basicamente Fazer parte da história Jump in the air Então O que é isso que estamos fazendo aqui? Tem assim os controles Pronto Carregar para baixo Para apanhar as armas É bastante old school mesmo Toda cheia de truques Obviamente que não estou Habituado à interface Daqui a mãos Daqui a pés Ok logo assim Uma chapada nos dois Ficam a chorar Isso venham atrás de mim Ok Temos as missões todas Pick up Ok Ginger Não sei o que E vamos voltar para casa É muito básico este nivelzinho Não sei se esta coisa aqui Ok Só as chetas a dizerem Vai vai para a direita Tudo para o caldeirão Como é que a gente faz isto? Havia aqui um golpe Ao bocado Que eu meti aos punhos em fogo Lá está Ele está-nos a ensinar Qualquer coisa Mas não diz Ah Roll de ataque Depois tem que se ler E tal É a mania que a gente dá Como garantida E não lemos as mensagens Em cima Succeed D plus Claro Tudo parece estar bem Certo Mas Não sei se vai estar bem Ou não Banda sonora Isto parece mesmo Mesmo Anos 80 Certo Cá está Estão a ver o tutorial Nós somos Este samurai Voltou provavelmente Que é da pesca Para quem gosta de jogos Da velha guarda Jogos de Os controles Não são assim Muito amigáveis Em termos de intuição Mas pronto É uma questão de hábito Pois Há qualquer coisa Que não está bem Stage 1 Cliffside Ok Agora é que é propriamente O jogo Quem se lembra de jogos Como o Shine Hobby Por exemplo Shadow Dancer Esse tipo de Ok Ele ensina Mas Outra coisa Que eu gostei O punch O punch Dos golpes Matracas Estão a ver Agora Os peixes Começam a aquecer Com um monte De personagens Ele é cheio De golpes Sim Mas A gente consegue Fazê-los a todos Oi Nós tínhamos aqui Um golpe Ops Aqui em cá Isto é um golpe Poderoso Mas como puderam ver Lá em cima Há aqui Um gamble Ou seja Eu fiz este golpe Poderoso Mas também Perdi energia Ok E perdi tudo Lives remaining Estes Estes altars Basicamente É o Checkpoint Temos Temos que apanhar energia Senão Não vamos aguentar Muito tempo Sobretudo estes ninjas Mandam Shurikens Ok E achou que está Uma delícia É mais um Daqueles jogos Indie Side-scrolling 2D Da velha guarda Nos fazem viajar Do tempo Basicamente Estou a sentir O comando todo A vibrar Portanto Ele tira partido Press down Poder Meu Deus E nervoso E ele basicamente É Golpes dinâmicos Para agarrar Nos inimigos Alguma variedade Dos golpes Salver Prisioneiros Também Salte a estar Em cima deles Ok Comida E Dentro da gruta Foi a gruta Que tivemos lá Um bocado Não foi? Danger Como é que se revelava? Isto é um 10 Para trás Ok Se calhar Não tem Revolar Ei Que bruto Por que é que foi isso? Que grande animal Bora Muito bem Tenho o rage No máximo Tudo salvo Bora E é basicamente Danger Danger Matei tudo Que a espada A espada Tem uma barria De energia Também Gasta-se Então Pick up E depois E depois dá para fazer golpes Críticos Ainda não percebi A espada A espada A arremessar Direito a direita Vermelho Ok Temos que ir lá Temos que ir lá Temos que ir lá baixo Primeiro Abrir aquele Não consigo defender agora Oh my god Bora Só para salvar Mais uma poçãozinha Tudo bem vindo E depois recupera-se Bastante bem De vez que eles largam As verduras Find a switch To the west Bom Meu deus Justi com esse Especial Ok O pior é os shurikantes Mesmo assim Calma Aqui Energia Pessões Pessões de rage Já percebi As vermelhas Desgraçados Desnichos Ok Furdinho Oh Morri nos picos Quer dizer Tinha que ser uma armadilha Né Será que Fazem Respawn Os inimigos Shit Danger Pescolar Ok Arrisquei Pescar frutinha Bons saltos Que a personagem Sim Ok Ok Porta está aberta Será que conseguimos agora Oi Minja vermelho Será Eu espero que você não se preocupa Que eu comprei Algumas Certo Certo E quem Poderiam ser Minhas Pescas Há tanto tempo Há tanto tempo que eu já não ouvi Espero que não tem partes que eu tenha trazido os meus convidados Os meus convidados são os meus punhos Muito bom Muito Estes Estes Estas frases míticas 280 Não posso ir Está a vento Para baixo Danger Oi Vamos para baixo Bora Não quero é Shurikens O resto Aí até golpes do wrestling Ganho os tibes Critical Muito bom isto Não sabes Barada Shurikens Os cobardes dos ninjas Então temos aqui um golpe especial Return to the surface Dá para entrar aqui Será por aqui a superfície Ou não Não faz nada aqui Estes tem um back sem saída Não faz nada Então vamos Para a superfície Como eles diziam Oi Será aqui? Sou muito forte Contra o vento Não Não sou A superfície é isto Exato Agora abrimos a parede Aqui deste lado Um diamante E a parede que estava aqui Já cá não está Mais um checkpoint Grande mesmo assim o nível Ok Mais um boss hit Muito bom Muito bom Passamos 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 A dificuldade Que dá para jogar Não experimentei Mas pronto Digam nos comentários O que vocês acharam Deste Okinua Rush Se vocês Jogaram assim este tipo de jogos Antigamente havia tantos jogos Assim de Scrolling Com forte Incinência Beaten up E este E este tem um punch Muito fixe Sente-se Mesmo os golpes Nos inimigos Obviamente Tem para aqui Uma série de golpes E combos Que eu fiz De sim querer Obviamente E penso que há muito Golpe contextual Dependente também Da barra de rage E essas coisas todas Para aprender Digam nos comentários Então o que acharam Deixem um like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo vídeo E um abraço